A CIDADE NO BRASIL 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 A POIAR É só clicar no botão SEJA MEMBRO Ou ajudar pelo site Apoia-se Lá você pode ajudar com qualquer valor Seja menos ou mais Do que no clube de canais Porque aqui tem valores já estabelecidos Lá você pode doar quanto quiser Livre Se apoio me ajuda com o canal E também vocês recebem benefícios exclusivos Como recompensa Enfim, chega de recado e vamos lá Discutir se a sociedade está piorando Ou melhorando Bom, essa análise obviamente É sobre a estrutura moral Da nossa sociedade Do ponto de vista social Eu nem vou entrar na questão tecnológica Porque tecnologicamente é óbvio Que a gente está evoluindo Isso não tem o que discutir Principalmente de 2010 para cá Os avanços tecnológicos deram um salto gigantesco E a tendência é continuar Uma pessoa que viveu lá nos anos 70, 80 e até nos anos 90 Jamais imaginaria que o mundo ia estar do jeito que está hoje No máximo eu pensava que no futuro Ia ter carros voadores e só E por ironia do destino É exatamente o que a gente não tem Mas a gente tem umas coisas bem melhores Que carrinho voando lá Sendo talvez a principal delas o celular Antigamente as pessoas precisavam Aliás, precisavam não Porque o sistema enfiava na cabeça delas Que elas precisavam Mas as pessoas tinham Televisão DVD Ou videocassete Mais uma estante cheia De DVDs ou Fitas VHS Para assistir os filmes Uma porrada de livros, revistas, gibis Ocupando um espaço enorme em casa Câmera de tirar foto Filmadora GPS Telescópio Bússola Videogame Rádio Toca-fitas Ou CD player Ou vitrola mesmo Dependendo da época Computador para acessar a internet E mais uma porrada de coisas que Eu nem vou ficar citando aqui para não estender o vídeo Hoje Um único aparelho cumpre a função de todos esses que eu citei Além de outros que eu nem falei Um único aparelho Um único aparelho Então uma pessoa em épocas anteriores jamais imaginaria isso Isso é benéfico para o meio ambiente também Porque diminui o consumismo Você não precisa mais de trocentos aparelhos Hoje em dia um só Cumpre a função de todos aqueles Se fosse possível viajar no tempo e trazer uma pessoa de 40 anos atrás para hoje Ela não ia mais reconhecer a sociedade Ela ia achar ou que estava em outro planeta Ou que pelo menos viajou uns 200 anos para frente Não apenas 40 Então tecnologicamente a gente está evoluindo sim De forma incrível e assustadora Não tem nem o que discutir E isso porque eu nem mencionei áreas como a medicina Enfim Agora no que diz respeito aos aspectos moral e social Aí a conversa é outra Aí como a gente vê diariamente As pessoas estão cada vez mais chatas Intolerantes Insuportáveis Militantes Sabe? A gente vê movimentos políticos e sociais Violentos Essa cultura imbecil do cancelamento As pessoas elegendo os mesmos políticos de sempre E várias outras coisas aí que fazem a gente perder a esperança A gente desistir da humanidade Mas será que tudo isso realmente significa uma involução? Vocês vão ver o meu ponto Hoje a nossa geração é uma geração completamente diferente das gerações passadas Isso também não tem o que discutir Não muito tempo atrás Muita coisa que hoje é aceita normalmente na nossa sociedade Antigamente não era Na época dos nossos pais, avós As pessoas eram muito mais robotizadas do que hoje Sem dúvida A vida humana consistia em nascer, crescer, se fuder Principalmente se você fosse pobre E a maioria era Se casar, ter filhos, trabalhar até morrer E por fim bater as botas Existia uma minoria insignificante Que fugia disso Se libertava dessas amarras Mas Tinha que viver o resto da vida com estigma de marginal Uma pessoa sem futuro Fracassada Escória Qualquer pessoa que fugisse desse padrão que eu falei Não era bem aceita Hoje Hoje as pessoas usam brincos Tem piercings Tatuagens Que são aceitas normalmente É comum Antigamente isso era inadmissível Filhos eram expulsos de casa Agredidos se aparecessem em casa com um brinco Com uma tatuagem Se a pessoa optasse por não se casar ela era desertada Então ela meio que já se sentia obrigada a isso Era forçada Para casar E muitas vezes vivia infeliz para o resto da vida Porque nem gostava da pessoa com quem casou Porque divórcio também era uma coisa inimaginável Antigamente inaceitável Você não podia nem cogitar a possibilidade de um divórcio E eu não vou nem entrar na questão racial ou da sexualidade Mas olha a sociedade como está hoje Que diferença E é claro O pessoal mais conservador tende a dizer que a sociedade piorou muito Mas isso, como eu disse mais para o começo do vídeo, é uma opinião Tudo bem Cada um tem a sua A pessoa só não pode querer impor essa opinião para todo mundo Mas ter outros 500 Mas eu digo que a sociedade melhorou muito Porque a cada dia cresce um número de indivíduos que estão se libertando Dessa programação que sempre nos foi imposta Do padrão Prova disso é exatamente as mudanças que eu acabei de citar As pessoas hoje se vestem do jeito que querem Usam os acessórios que querem Fazem tatuagem Pintam o cabelo Isso antigamente também era visto como coisa marginal Se optarem por não casar Nunca ter filhos Não namorar ninguém para o resto da vida Está tudo bem Então olha como a sociedade mudou muito E ao meu ver para melhor Porque evolução Tanto no sentido social Quanto no sentido espiritual Significa mudança Romper com o velho Quebrar paradigmas Entende? Isso é evolução As pessoas estão se libertando das suas culturas Crenças Tradições Doutrinas E tudo Que é enfiado na nossa cabeça quando a gente nasce Quando a gente é criança As pessoas estão se libertando de séculos De condicionamento mental Exploração Preconceito Machismo É óbvio que essas libertações não vem de graça E como consequência A gente vê esses conflitos todos que tem por aí Essa intolerância Essa divisão Muitos movimentos políticos e sociais Também são usados como massa de manobra E geralmente quem segue nem percebe E é exatamente isso que faz com que Os pessimistas digam que o mundo está piorando Mas todos esses conflitos Na verdade não são a causa do problema E sim a consequência É exatamente por conta da sociedade ter sido muito pior no passado Muito opressora Muito hipócrita Que a gente está vendo esses conflitos estourarem hoje Essa intolerância Porque ninguém aguenta mais Essa libertação coletiva Atrás isso como consequência Infelizmente Fazer o quê? E por mais que esses conflitos existam no presente No futuro eles vão desaparecer Para os espiritualistas Isso tudo é fruto da transição planetária O planeta e a consciência coletiva estão colocando para fora todas as sombras Tudo que estava no inconsciente coletivo da humanidade Para o nível consciente Para que isso seja tratado e curado Mas eu nem vou entrar muito na questão espiritual Para o caso de alguém ter caído de paraquedas aqui no vídeo E não acredite muito em assuntos espirituais Está tudo bem Mas uma prova de que a gente está evoluindo como sociedade É que pouco mais de 200 anos atrás Ainda existia escravidão Ainda no século passado Mulher não podia votar Não podia trabalhar Poucas décadas atrás Ninguém podia assumir que era gay Ninguém Senão era expulso de casa Agredido E às vezes até morto Eu não estou dizendo que o mundo é perfeito Hoje que problemas e desigualdades não existam Eu só estou comparando hoje com tempos passados Porque a gente está longe ainda da perfeição Mas olha como melhorou muito Agora mudando a análise para a questão do conhecimento Hoje também a humanidade tem muito mais conhecimento do que no passado Conhecimento, não sabedoria Porque sabedoria infelizmente a humanidade ainda não tem nada Nenhum pingo Mas conhecimento a gente tem muito hoje em dia Por conta da facilidade de acesso à informação Fruto da evolução tecnológica Hoje através da internet você pode estudar tudo Tudo, basta alguns cliques E você pode saber sobre ciência, tecnologia, economia, espiritualidade E pode saber também sobre coisas que 10 anos atrás ninguém sabia Antes da internet era 99% da população na ignorância Hoje por conta da internet muita gente sabe sobre o funcionamento do sistema E talvez por isso o sistema monetário esteja por um fio Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos E em relação à espiritualidade Antigamente tudo envolvendo espiritualidade era restrito às religiões Mas não se tinha acesso a todas as religiões Como a gente tem hoje por causa da internet Para fazer um comparativo entre elas Não, se você nascesse na América ou na Europa Você iria nascer, crescer e morrer cristão Na Índia, hindu Em Israel, judeu No Oriente Médio, muçulmano No extremo oriente, provavelmente budista Sabe, sempre, a vida inteira Sempre seguindo uma única religião Achando que todas as outras estão erradas Hoje a internet te permite conhecer todas as religiões Estudar, ver o que cada uma delas tem a oferecer Outra opção para conhecer a espiritualidade era adentrar ordens secretas Mas isso era privilégio de poucos Mas hoje não Hoje você tem acesso a todas essas informações Qualquer assunto Então em questão de conhecimento a gente evoluiu bastante também Graças ao avanço tecnológico Na verdade uma coisa se liga com a outra É até difícil analisar cada coisa separadamente E em parte A evolução moral é também por conta da evolução tecnológica O acesso a informação, as redes sociais Leva as pessoas a discutirem sobre temas relevantes Algum tempo atrás era normal comer animais Hoje em dia ainda é Mas a cada dia que passa vem Crescendo o número de pessoas Que pensa no sofrimento desses seres E se abstém de qualquer dieta que envolva a morte deles E essas discussões geralmente são feitas na internet Tudo bem, hoje em dia as pessoas estão chatas, insuportáveis Mas é preferível uma sociedade chata Do que uma sociedade sanguinária Igual aos do século 20 que fizeram duas guerras mundiais Além de vários outros eventos horríveis que eu vou comentar daqui a pouco Ou mesmo em séculos passados Como na Idade Média que mandavam as pessoas pra fogueira por bosta É preferível aguentar uma sociedade chata Que é o que a gente tem agora Do que uma sociedade completamente bestializada Igual as do passado E também como já dito essa chatice é fruto De uma tentativa de melhorar as coisas Uma tentativa falha, errônea Que culpa e muitas vezes pune pessoas erradas E ou da forma errada Mas vamos considerar aqui a intenção Tudo bem, disso o inferno tá cheio, a gente sabe Mas numa época passada era Foda-se meu próximo Fodam-se as causas sociais Fodam-se as minorias Foda-se tudo As pessoas só queriam viver suas vidinhas robóticas No automático, dia após dia E ai de quem entrasse no caminho delas E ai de quem ousasse sair dessa programação Hoje não As pessoas se importam com as outras E tentam lutar por um mundo melhor De formas completamente erradas Ai a gente vê esses movimentos violentos todos ai Cultura do cancelamento e mais um monte de merda Mas a intenção é boa E isso pode acabar gerando frutos no futuro Então... E também eu não tô aqui pra analisar a eficiência Desses movimentos políticos e sociais não Eu só tô analisando aqui a evolução da sociedade Então não cabe a mim E ao meu ver uma sociedade que tenta a todo custo melhorar Lutar por direitos iguais Mudar alguma coisa mesmo Que isso seja feito de forma errada Com certeza já é uma sociedade bem melhor que a do passado Onde ninguém tava nem ai pra ninguém Só ai já dá pra dizer que a sociedade tá evoluindo já Sabe apesar de ter uns vídeos por ai de uns filósofos careca E pessimista Falando que a sociedade tá piorando cada vez mais Que a humanidade é um lixo E não evolui nada Sendo que em parte eles mesmos contribuem pra isso Tem um barbudo também Apesar disso o resto tá melhor E a tendência é melhorar cada vez mais É que nada melhora sem antes piorar um pouquinho Sem antes dar uma chacoalhada Mas isso é um caminho turbulento que a gente tem que percorrer Pelo qual a gente tem que passar A gente já venceu a data limite E agora tá cada vez mais próximo da Era da luz Do planeta de regeneração Então a tendência é melhorar Mas como já disse eu não vou falar muito da questão espiritual Até porque o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser sobre isso Sobre a era da luz Sobre o que ela representa Quando a gente entra nela Por isso verifiquem o sininho aí Pra receberem o vídeo quando ele for lançado Não é mais só pra encerrar o vídeo Aqui vai o argumento final Sabe aquele matador mesmo Você quer saber se a sociedade tá evoluindo ou regredindo? Pense no número de pessoas que morreu no século 20 E eu não falo no século 20 inteiro não Eu tô falando em cada evento isolado que aconteceu no século 20 Sozinho Não precisa nem pegar o século inteiro porque aí é apelação Mas pega só a primeira guerra mundial Ou a segunda Ou a guerra do Vietnã Ou as pessoas que morreram nos campos de concentração Nos gulags Na revolução comunista da China Na guerra contra as drogas O número de pessoas que morreu por narcotráfico também não foi brincadeira não O Pablo Escobar Os cartéis da Colômbia e do México Entre outros eventos eu nem vou citar todos Então pensa em tudo isso No século passado Você acha realmente que a humanidade tá pior? Ah hein Júnior Mas ainda tem guerras né Aqueles conflitos todos no Oriente Médio O Estado Islâmico Cara não menosprezando esses conflitos Não ignorando que eles existem Porque eles também são lamentáveis Qualquer evento onde tenha irmãos humanos matando uns aos outros É lamentável Mas esses conflitos de hoje Comparados com qualquer um desses que eu citei do século passado É brincadeira de criança É gente brincando de fazer guerrinha Então reflitam aí sobre isso E parem de ser pessimistas Porque o mundo só melhora É daqui pra melhor Até o próximo vídeo Grátidão Tchau Tchau Tchau